Bem, vamos trazendo aqui as informações, eu vou direto a Lunardelli falar com o secretário, cuida ali da parte do turismo, né? Do município de Lunardelli, tem outras funções também, muitos eventos em Lunardelli, evento do turismo, evento lá, é da cadeia produtiva do mel, tem corrida, tem outros eventos programados pra ocorrer, falar mais da corrida que acontece que é o circuito Santa Rita de Cássia, santuário Santa Rita de Cássia, é outro grande evento que o município tá preparando, né Francisco? Bom dia. Bom dia, Brimbal, bom dia pra todos os ouvintes da da Rádio Nova Era, com alegria, nós estamos aqui pra divulgar mais um um atrativo, mais uma atração aqui no município de Lunardelli, né? Nós estamos aí nesse planejamento pra celebrar trinta anos de novena e a gente quer resgatar tudo aquilo que foi feito, todas as memórias, né? E uma das coisas que acontecia aqui em Lunardelli eram as corridas de rua, né? Antigamente tinha as corridas de rua e esse ano, já agora dia oito de outubro nós vamos ter essa corrida de Santa Rita, essa corrida da fé aqui em Lunardelli, uma corrida de cinco quilômetros e também vamos ter caminhada, né? Aquele que consegue correr a primeira corrida e caminhada da capital da fé de Lunardelli. Então, você que gosta de correr, vem correr conosco, você que não é apto a correr, né? Vamos fazer a caminhada também. Os dois eventos, a corrida e a caminhada, é simultânea ao mesmo tempo, é um em cada momento, ô, Francisco? Isso, ele será, terá largadas em horários diferentes, né? Mas o trajeto da corrida é um pouco mais longo, da caminhada um pouquinho menor, mas eles vão ser no mesmo dia, né? Só com horários de largadas diferentes pra não, não, não atrapalhar um atrapalhar o outro, tá certo? E o pessoal tava perguntando aqui se durante a a corrida vai ser um circuito profissional, vai ter ali a largada, que o pessoal sai aí fazendo aquele trajeto, na verdade é uma organização profissional que vai ocorrer aí, né? É, exatamente, né? Todos os corredores, né? Vão fazer inscrição, vão ter chip, vai ser cronometrado os tempos, né? Tudo certinho, né? Vai ter todo o suporte, todo o apoio, né? A gente quer fazer uma coisa bem feita, profissional, pra que a gente possa, o ano que vem, celebrar os trinta anos, fazer novamente, e aí a partir de agora não parar mais, ter todo o ano essa corrida aqui em Lunardelli. Vai ter medalhas, vai ter prêmios também, ô Francisco? Isso, todos, todos os participantes terão medalhas, né? Os primeiros das corridas, né? Terão troféu e medalha pra todos os participantes, pra ficar de recordação aí da participação da nossa, da nossa caminhada. E aí, pra fazer inscrição, Birimbau, eu vou te mandar o banner aí, e você depois divulga nas redes sociais aí também, a inscrição, né? Vai ser aceita na, no site, no site www.tv.com.br, depois eu vou te mandar aí certinho, e você vai colocar, porque tem algumas letrinhas aí diferentes, então a pessoa vai fazer a sua inscrição, e lá você vai fazer a opção da, do, do, do kit, tudo, terá camisetas, terá, né? Tudo pra aquelas pessoas que, que querem participar, ter essa lembrança daqui. E o pessoal de Lunardelli, nós temos aí, eh, uma quantidade de inscrição gratuita, né? O pessoal que quiser fazer aqui de Lunardelli, venha aqui em Lunardelli, comprovante de residência, vem aqui na prefeitura, secretaria de esporte, ou aqui na secretaria de turismo também, com a Bruna, e faz a inscrição, e a gente está pedindo pro pessoal aqui de Lunardelli, né? Fazer a doação de um litro de leite, pra que a gente possa ajudar também outras instituições aí que precisam. Francisco, que todos esses eventos, eles culminam aí pra essa questão da divulgação do município, do santuário, dessa, desse potencial turismo que Lunardelli tem, então todo ele tem um objetivo, né? É isso aí, Vizimbal, nós estamos, estamos trabalhando junto, né? Com a nossa IGR aqui do Vale do Ivaí, eh, para divulgar o Vale do Ivaí, nós temos muitas coisas boas nas cidades aqui do Vale do Ivaí, e Lunardelli, ele é esse polo de turismo religioso, e que a gente quer também fazer de Lunardelli um, um polo de turismo pra outras, outras realidades, né? Como corrida, nós vamos ter também ainda o evento de ciclismo, a caminhada, pra ter todas essas atrações, pra que a gente divulgue mais a, a cidade, e claro, o Vale do Ivaí, essa beleza do Vale do Ivaí, com todas essas, essa, essas atividades que nós temos em várias cidades, aqui no Lunardelli nós temos essa programação. Lembrar o pessoal, que está sendo planejado, né? Junto com o santuário, prefeitura, e também a comunidade, já fizemos reuniões com várias lideranças, várias associações, pra gente fazer o planejamento do ano que vem. O ano que vem, em novembro, nós vamos soltar um calendário do ano que vem pra toda a imprensa, com toda a programação de todo o ano, porque é um ano especial, onde nós estaremos celebrando trinta anos de, de novena de Santa Rita, então terá um calendário, tanto religioso, quanto cultural, gastronômico e esportivo também, pra todo o ano de dois mil e vinte e quatro também. E as secretarias aí do município de Lunardelli, que é cultura, que é turismo, o esporte, o comércio, na verdade, são departamentos que se conversam e essas ações aí acontecem sempre com o apoio de toda a gestão, né? É, com certeza, né? O Reinaldo, nosso prefeito, ele é, ele é um prefeito integrador, né? Então, todos esses eventos, eles estão relacionados a todas as secretarias, né? E todo mundo tem o apoio, né? E apoia todos esses trabalhos, né? A Secretaria de Turismo, que aqui, aqui o trabalho, né? Indústria e comércio, junto com a Secretaria de Esporte, junto com a Secretaria de Cultura e Educação, junto com o meio ambiente, a agricultura, né? Todas essas secretarias se conversam porque todo mundo participa dos eventos, né? Por exemplo, nessa da corrida, né? Muitas coisas que a gente vai precisar pra essa corrida, está ligado à agricultura familiar, está ligado aos agricultores e eles vão também apoiar esse trabalho. Então, enfim, a gente trabalha junto pra que a gente consiga o melhor objetivo que é acolher bem o pessoal que vem aqui a nossa cidade pra que a gente possa ter um evento que possa se repetir muitas vezes. Já partindo aqui pro final da nossa entrevista, o Francisco, nós tivemos aí aquele outro evento também que foi o desfile de sete de setembro e a gente acompanhou porque em muitos municípios nós tivemos falta de pessoa, poucas pessoas que compareceram aí no Nardelli foi movimentado, pessoal, muitas pessoas desfilando, é o pessoal aí da banda municipal, então também foi um evento muito bonito realizado aí que não deixa de ser uma atração pra quem vai a Nardelli, né? Com certeza, o feriado de sete de setembro foi um feriado prolongado, né? E a gente que conhece a cidade, a gente viu muitas pessoas da, da, que foi um morador antigo, né? Que vem pra Nardelli pra passar esse feriado com a família e aí o desfile foi esse sucesso, né? Com a organização da Suelen, né? Que é a secretária de educação, junto com a Juliana, que é da cultura, mas todas as diretoras, todas as escolas, todos os departamentos, né? O pessoal lá do do CRAS, do Serviço Social, junto com a Fanfarra, então, juntando todo mundo, né? Se abraçando, todo mundo colaborando, faz do evento ser um sucesso. E aqui, aqui, a gente ficou impressionado com a quantidade de gente participando, crianças, né? E familiares dessas pessoas que estavam viajando aqui pra Nardelli pra participar desse evento do desfile de sete de setembro, né? E a gente tá, né, correndo, porque a gente quer que a as pessoas tenham a qualidade de vida, né, na cidade. A cultura na cidade, né, Berimbau, ela precisa ser divulgada e essas coisas todas fazem parte dessa nossa cultura, por exemplo. Nós vamos ter, depois a gente vai falar um outro momento também, aqui no Nardelli, um festival de folia de rei. No mês de outubro, lá no final de outubro, nós vamos ter também festival de folia de rei. Nós estamos agora, né, com a reunião hoje à tarde, com a Secretaria de Cultura, Educação, tudo, organizando já a festa das crianças. Então, eh, a gente tá o tempo todo trabalhando, pensando, pra que a a população tenha, eh, cultura, tenha diversão, tenha atração e a gente possa ter isso tudo aqui dentro do município com qualidade. Francisco, muito obrigado pela gentileza da entrevista, mas se tiver mais algum recado, até lembrar também que todos esses eventos aí, a a prefeitura de Lunardelli tem uma rede social muito forte, tem o o Instagram, tem o Facebook, tem o site da prefeitura, então, também detalhes desses eventos estão também nas redes sociais da prefeitura, como fazer a inscrição e assim também como na nossa página na internet. Agradecer mais uma vez aqui a sua participação, Francisco, mas se tiver mais alguma observação, fica à disposição. Eu quero só destacar aqui pra comunidade de Lunardelli, né? Então, participe conosco, se você quer correr, fazer a corrida, né? Aqui sem importar a colocação, né? Faça a inscrição aqui na na prefeitura, se prepare um pouquinho, faça um pouco de exercício que vai dar certo pra correr. Se você não puder correr, faça como eu, vamos fazer a caminhada, né? E vamos também participar do evento, colaborando aí e fazendo com que o evento seja um sucesso, tá certo? Eu vou te mandar já já berimbau aí as informações, os sites pra fazer inscrição e o pessoal de Lunardelli vem aqui na prefeitura, Secretaria de Esporte e aqui na Secretaria de Turismo fazer a inscrição para o nosso evento, para a nossa corrida, valeu? Obrigado, Berimbau, mais uma vez e a todos os ouvintes da Nova Era na região, obrigado pelo espaço aí e pela divulgação do trabalho aqui de Lunardelli, obrigado. Obrigado aí, parabéns, tá bom? Valeu, obrigado. Falamos então com o Francisco, direto do município de Lunardelli, é mais um evento especial lá em Lunardelli, ele falou aí da 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 folia de reis, que vai ter o concurso, mas focamos aqui na 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 corrida, corrida e caminhada, então vai ter uma corrida pedestre lá no dia oito de outubro e toda a região está convidada a participar. E aí